Esse é o Ancapsul. Vamos falar agora da pendenga que está acontecendo com as medidas provisórias lá no Congresso. A gente já falou sobre isso, está uma confusão danada, o Lira quer fazer de um jeito, o Pacheco quer fazer de outro, o governo não sabe o que fazer. O problema é, se essa briga não for resolvida e essas medidas provisórias não forem votadas, as coisas vão começar a voltar atrás e isso pode ser um problema bastante sério. Por exemplo, o Bolsa Família pode voltar a R$ 400,00, na verdade ele voltaria até a se chamar Auxílio Brasil. Os 37 ministérios seriam encerrados, voltaria a ter 25 ministérios só. Imagina a dor de cabeça que isso significaria. E essas coisas todas têm limite, que é o dia 30 de abril, 120 dias do ano. Dia 30 de abril já vai ter MP começando a caducar nesse momento e como é que vão resolver esse problema? Até o momento não tem solução. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Haddad e seu calabouço fiscal. Aê, 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 e, 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 oê, 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 oê. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, é se aprendendo, a gente já falou sobre isso. Qual que é a questão? As medidas provisórias, que são aquelas medidas que o Lula assina direto, já começam a valer no momento que tem a assinatura do presidente, mas elas precisam ser aprovadas em 60 dias, ou então prorrogado por mais 60 dias, num total de 120 dias. Então, em 120 dias, elas têm que ser aprovadas pelo Congresso. Se não forem aprovadas pelo Congresso, elas perdem a validade. E é proibido o presidente editar uma outra medida provisória com o mesmo conteúdo. Tudo bem que ele pode fazer algumas mudanças ali, fazer a coisa seguir de novo, mas a mesma ideia não pode. Se fizer de novo, alguém pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade e derrubar a nova MP. Enfim, isso é uma coisa urgente pro Lula. O Lula não tem nada a ver com isso. A briga aqui é do Lira com o Pacheco. Por quê? O rito antes era, chegou uma MP, o presidente do Senado estabelece uma comissão mista de 24 pessoas, 12 senadores e 12 deputados. Isso analisava a MP, depois podia propor emendas e coisa e tal, depois isso passava pela Câmara, era votado na Câmara, depois votado no Senado, e assim é aprovada a MP. Isso tudo precisa acontecer antes do dia 120, ou seja, tudo isso precisa acontecer antes do dia 30 de abril agora. Tá em cima da hora, tem um mês pra fazer todo esse percurso aí, é complicada a coisa, né? Mas enfim, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, o pessoal decidiu que mudar esse rito. Ao invés de ter essa comissão, a coisa ia direto pra Câmara, a Câmara já votava e dali ia direto pro Senado, o Senado votava também a medida provisória, se fosse o caso. Ou seja, extinguiu a comissão que tinha antes. O que que isso muda no final das contas? Era mais rápido o trâmite, porque você não precisava fazer a comissão, podia passar direto pra Câmara, pro Senado, era muito mais rápido. Isso deu mais poder também para a Câmara. Porque quem começava, quem decidia a hora que ia começar a analisar a medida provisória era a Câmara, não o Senado. Agora não, se voltar pro jeito anterior, é o Senado que decide quem instala a comissão. E mais do que isso, os senadores têm a oportunidade de fazer emendas na medida provisória antes dela passar pela Câmara. Porque o que que reclamam os senadores nesse momento? Que eles não têm nenhuma oportunidade de mudar uma MP. Então, o CMP vem com um texto tal. Ela é tipicamente aprovada na Câmara em cima da hora e logo em seguida tem que ser aprovada no Senado, não dá tempo de mudar nada ali. Se mudar alguma coisa, vai ter que voltar pra Câmara. Então, os senadores não querem esse papel. Eles viram que eles ficaram com um papel muito de carimbador. Como chega tudo em cima da hora, eles não têm oportunidade de mudar nada. Só têm oportunidade de aprovar ou então o caos se instala. E aí tá essa briga. Tá o Pacheco de um lado puxando pra ter a comissão mista e coisa e tal, e o Lira do outro querendo votação direto na Câmara, que é mais rápido e dá mais poder pro Lira. Então, a última análise é isso. Em tese, o Lula não tem nada a ver com essa história. Mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é que muitas das pessoas que apoiaram o Lula são no Senado. estão no Senado. É o Renan Calheiros, é o Pacheco, que são pessoas que querem a comissão mista, né? Querem votar o que era antes, né? E só que o problema do Lula é que ele precisa agradar o Lira, porque no Senado, bem ou mal, ele tá resolvido ali. Ele não vai ter muita dor de cabeça no Senado. Mas ele pode ter dor de cabeça na Câmara, né? Então ele fica no meio dessa briga, ele tá vendido aí. E aí o que aconteceu? Primeira coisa, já tinham algumas medidas provisórias que já estavam para caducar lá da época do Bolsonaro. Elas caducavam até antes do dia 30 de abril. Então eles decidiram, a primeira parte do impasse é o Lira vai votar essas medidas lá na Câmara. Inclusive parece que já votou algumas, parece que teve duas que já foram aprovadas ontem. E daí agora isso vai para o Senado, o Senado tem que aprovar rapidamente também, né? Essa parte do acordo, até aí tudo bem. Ou seja, as medidas provisórias do Bolsonaro continuam no rito antigo. Não vão mudar. Mas ainda tem 13 medidas provisórias do Lula. E aí essas medidas provisórias do Lula é que tá na disputa. Como eu falei, elas têm que ser votadas agora até o dia 30. No dia 30 já começa a caducar as primeiras medidas provisórias que foram feitas lá no dia 1º de janeiro. Entre essas medidas estão o número de ministérios. Então os ministérios foram ampliados por medida provisória. Se o Congresso não aprovar, volta ao anterior. Também a questão do Bolsa Família. Na verdade o Auxílio Brasil que mudou o nome para a Bolsa Família e aumentou o valor para 600 reais. Na verdade manteve o valor em 600 reais, né? Porque o valor era 600 reais e a promessa é que no dia 1º de janeiro voltaria para 400. Mas aí continua 600 reais no Bolsa Família. Só que se vencer, se caducar essa medida provisória, volta para o que era antes. Volta para 400 reais. Enfim, tem um monte de coisa, um monte de medidas nesse sentido. Tem outras medidas que não fazem tanta diferença também. Mas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida também, né? Que na verdade foi basicamente só mudar o nome daquela Casa Verde Amarela, que era o programa do Bolsonaro, virou Minha Casa Minha Vida do Lula. Não muda nada, só basicamente o nome do programa mesmo. Enfim, parece que o Lira chegou no meio termo. Ele falou, não, olha só, tudo bem, eu aceito instalar a comissão. Mas a comissão tem que ter mais representatividade da Câmara do que do Senado. Porque, no final das contas, hoje a representatividade era 12 senadores e 12 deputados. Mas tem muito mais deputado do que senador. Então é importante que tenha uma paridade ali, né? Ele sustentou que a paridade na comissão mista de orçamento, por exemplo, 75% Câmara, 25% Senado. Então ele queria alguma coisa nesse sentido também. E isso resolveria o problema que o pessoal do Senado tem de ter uma oportunidade de protocolar alguma mudança. Porque, como vai passar pelo Senado primeiro, o senador que tiver interesse, tudo bem que não vão ser 12 senadores que vão estar lá, vão ser 6 senadores que vão estar lá, mas o senador que tiver nessa comissão, ele pode já propor mudança ali na medida provisória antes dela ir votar na Câmara e no Senado. Então, em tese, resolveria o problema. Como eu falei aqui, a Câmara aceitou votar as medidas do Bolsonaro. O Senado está de ok com isso também. O líder do Lula está se alinhando ao Lira. Ele tem que fazer. O Lula não tem alternativa. Porque se ele brigar com o Lira na Câmara... Se ele brigar com o Pacheco no Senado, ele dá um jeito. Ele tem um monte de outras pessoas no Senado que ele pode contar lá. O Senado é muito mais favorável para ele. Mas se ele brigar com o Lira na Câmara, ele está morto. Acabou o governo. É o que o pessoal está falando. Parece que o Pacheco está querendo bancar, criar a comissão mista e fazer a votação e aprovar a medida provisória e depois mandar para a Câmara. Só que aí o Lira pode receber essa medida provisória e falar não, não vou votar, não vou votar para votar. E pronto, chega o dia da coisa, ela vai caducar, deixa de ser aprovada. E nem pode se dizer que o Lira reprovou a matéria que acabou com o Bolsa Família, que voltou para R$ 400. Não, o Lira pode falar. Foi o pessoal do governo que insistiu em fazer do jeito errado, sem acordo, não deu tempo de votar. Ficamos sem tempo de votar. O problema disso é aquilo que eu falei. Você não pode editar de novo uma outra medida provisória com o mesmo conteúdo, da mesma forma. Como é que o governo iria resolver isso? Aí eu não sei, meu amigo. Eu realmente não sei. E aí o que aconteceu? Teve a reunião do Lira com o Pacheco, com essa proposta do Lira de manter... Então, beleza, vamos fazer as comissões, mas aí você bota mais gente da Câmara do que do Senado. E, em princípio, ok, o Pacheco gostou. Mas lembra, é aquilo que eu falei para vocês. Embora o Pacheco seja o presidente do Senado, quem está governando o Senado mesmo é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros pegou o Pacheco ali e está usando ele como um boneco de marionete. Deu para ver isso bem claramente. Provavelmente o Pacheco deve ao Renan Calheiros a votação dele, a eleição dele para presidente do Senado. Ele quase perdeu para o Rogério Marinho. Se não tivesse o apoio da galera ali do Renan, ele teria perdido. Então, no final das contas, o Pacheco meio que ficou devendo isso para o Renan. E aí, quem manda, no final das contas, é o Renan Calheiros. O Pacheco viu o avanço e coisa e tal. Vai levar a proposta para a líder do Senado. Ou seja, vai perguntar para o Renan Calheiros se o Renan Calheiros acha razoável. Enfim, e aí é esse negócio. Está nesse impasse. O acordo não teve ainda. O governo já está começando a estudar a proposta de tentar passar as medidas provisórias para projetos de lei. Então, ao invés de uma medida provisória, você faz um projeto de lei agora com urgência constitucional. Então, ele tem que ser votado na frente das outras matérias do Congresso. E aí, ou seja, deixa a medida provisória caducar e aprova o projeto de lei. Isso é uma possibilidade. Isso pode ser feito pelo Congresso. Pode ser feito pelo Lula. Transformar essas medidas provisórias em projetos de lei. Mas lembra, tudo isso tem que acontecer até o dia 30 de abril. E lembra, um mês para votar são 13 medidas no total. É muito tempo isso daí. Não é uma coisa fácil. Tem que aprovar na Câmara e depois aprovar no Senado. Ou seja, em tese, pelo esquema do Pacheco, tem que aprovar na comissão mista, depois aprovar na Câmara, depois aprovar no Senado. É realmente uma corrida contra o tempo isso daí. Enfim, as três principais que ele coloca aqui seriam os ministérios, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Mas tem outras também significativas lá. E, finalmente, outro ponto importante nisso daí, ou seja, a solução não tem ainda. Eles estão negociando lá. Estão vendo se chegam em uma solução. Parece que o Senado não quer ceder no número de senadores também. Mas aí é aquele negócio. Corre o risco de prejudicar. É o que eu falei. No final das contas, o Lula precisa muito mais do Lira do que do Senado. Então, ele vai ter que dar um jeito de rebolar ou vai perder essas MPs dele. Vai ser uma coisa bem divertida de ver acontecer. O Eduardo Cunha, que já foi presidente da Câmara e é um padrinho político do Arthur Lira, vocês sabem, o Lira é afiliado político do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha faz esse texto aqui realmente criticando muito as MPs e falando que esse negócio da comissão mista no final das contas não funcionava. O que acabava acontecendo é que o texto ficava um tempão na comissão mista e aí, quando ia para a Câmara, já estava em cima da hora do prazo, tinha que aprovar as pressas, ia para o Senado também aprovando as pressas. Então, no final das contas, a comissão mista também não resolvia o problema disso daí. E o segundo, a questão dele toda aqui, é justamente o grande erro dessa história, é a medida provisória em si. Isso é que é o errado. Não deveria ter no Brasil esse tipo de coisa. Realmente é uma coisa meio absurda. Deveria ser uma coisa muito limitada o poder do presidente estabelecer uma lei que funcione imediatamente. No entanto, isso existe. É uma dor de cabeça danada isso daqui. Aqui, no final das contas, eu torço pela briga aqui. Quanto mais o pessoal brigar, melhor, porque mais dificulta a vida do Lula. Quero só ver como é que ele vai fazer com isso daí. Eu não acredito que eles vão chegar a não aprovar a MP do Bolsa Família, por exemplo, ou da mudança de ministério. Até porque eles têm interesse nisso. Mas o que é bom essa briga é quanto mais briga dessa, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.